Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco, se você acabou de chegar no vídeo já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo E olha o que tem aqui embaixo, a cidade da Hot Wheels City Eu tô aqui com o Marcos e com a Laura e hoje a gente vai combater todas as criaturas da cidade de Hot Wheels City Tem a cobra, tem o Tiranossauro Rex, tem o tubarão, tem o Triceratops e tem a super garagem Ultimate Garage né Marcos, tá cheio de carrinhos ó É, estacionado Já estão todos estacionados, tem vários andares e tem também mini carrinhos Oi, meu nome é Peter, quem é você? Uma companhia Você é a Caveira? Sim Por que você se chama Caveira? Porque eu tenho boleto de caveira Ah, porque você tem a cabeça de caveira? Sim Nossa, que legal, e onde você vai agora? Ah, na pizza Você vai comer pizza? Sim Posso ir com você? Sim Vamos Pronto, chegamos Que pizza você vai comer, de queijo ou calabresa? Calabresa Calabresa? Não, eu quero queijo Queijo? Tudo bem Nossa, o Jack está ali na pizzaria Oi Jack, tudo bom? Oi Jack, tudo bom? Sim Você já comeu ou vai comer ainda? Eu já comi Que pizza você comeu, de queijo ou de calabresa? Calabresa Ele comeu de calabresa Calo o que? A gente quer uma de queijo A gente quer uma de queijo, tá bom? Tá bom A de calabresa é boa? É, essa calabresa é boa Você deixa eu entrar? Sim Cuidado que tem um dinossauro pequeno Tem um dinossauro, cuidado Vai lá Caveira Mas toma cuidado que tem um dinossauro, hein? Ah, bateu a cabeça Você vai colocar a gasolina, Caveira? Sim Você sabe colocar? Sim Ih, prendeu Cadê você, Caveira? Ah, Caveira você está bem Espera, eu vou te salvar Espera 3, 2, 1 Já Você parou na garagem? Sim Você vai descansar um pouco? Não, eu só vou dar gasolina Ah, tá, tá colocando gasolina É, dá pra colocar um carrinho aqui Dá pra tracionar dois aqui Eu vou entrar também Ihhh Uou Caveira caiu Uiu, 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 uiu Chegou Shhh Já Uou Já Uou Cheguei Mas o Jack Você capotou, Jack Pronto 3, 2, 1 E já Uou Você conseguiu, Jack Uhul Tchaca Caveira, onde a gente vai agora? Na rampa Vamos na rampa? Onde está essa rampa? Ah, aqui Uou Uou É a rampa da mega garagem Essa é uma das rampas mais radicais de Hot Wheels City Eu já estou pronto, Caveira E você? Ah, Jack 3, 2, 1 Já Uou Muito radical Gostei Agora eu e você, Jack Você está preparado? Sim 3, 2, 1 Já Uou Muito bom Uhul 3, 2, 1 Já Nossa Eu não gostei Você não gostou, Jack? É que eu capotou Você capotou? Sim Mas você não consegue virar? Quer ajuda? Sim Pronto E agora? Vamos no aeroporto? Sim A gente precisa pegar um avião É, aqui Você também capotou? E agora, Caveira? Você sabe virar sozinha? Não Vou te ajudar Pronto Vamos Uhul Pronto, chegamos Esse é o aeroporto de Hot Wheels City Que avião você vai pegar? O avião preto ou o verde? Eu vou pegar o verde e depois eu vou voltar aqui A Caveira pegou o avião verde? Sim Será que ela vai conseguir pegar o preto? Uhul Conseguiu Uou Nossa A surpresa Vou entrar aqui na rampa também Agora é a vez do Jack Uhul Ele conseguiu Vai Jack Uhul Agora é a minha vez Uhul Consegui Agora é a vez da Caveirinha de novo Será que ela vai conseguir? Oh, ela ficou presa porque ela é muito pequena Agora é você Jack Será que você consegue? Vai Jack Agora é sua vez Uhul Conseguiu 3, 2, 1 Uou Ei Jack Ei Jack Nossa, ele tá muito nervoso Vai Jack Tenta derrotá-lo Você tem que esperar ele parar e jogar na cabeça dele Uou Quase Quase Muito bem Você tem que acertar esse botão azul aqui No peito dele Oi, minha vez Vou esperar ele parar e vou tentar acertar Agora Agora sim Uou Uou Tchaca Uhul Nossa, depois dessa me deu muita fome Acho que eu vou no mercado comer alguma coisa Eu quero comer também Mas tem que tomar cuidado que esse mercado também tem dinossauro, viu? Olha o rabo dele azul ali saindo 3, 2, 1 Já Ops Já Vê se você consegue Se você conseguir entrar, compra comida pra mim, tá bom? Oh, ele apareceu Ainda bem que você passou por cima Vou tentar mais uma vez Eu tô com muita fome 3, 2, 1 Já Consegui Uhul Nossa, a caveirinha foi por pouco, né? Ainda bem que você me ajudou Nossa, não Uma cobra E agora o que vamos fazer? Oh Que vai tentar acertar ela primeiro, Jack Por favor 3, 2, 1 Já Go Oh Quase Agora é a vez da caveirinha Vai caveirinha Já Oh Pegou Ah Espera, caveirinha Eu vou te salvar Uhul Ela é muito difícil, hein? Eu preciso me concentrar Eu preciso passar em cima da cabeça dela E entrar na rampa 3, 2, 1 Já Oh Quase Vai, Jack Agora você Concentração, Jack Você consegue Quebrou a rampa Eu vou tentar de novo, caveirinha Segura 3, 2, 1 Já Consegui Uhul Uhul Tchau Tchau Cacabirinha Uhul Se você chegou até aqui Já deixa um like E compartilha esse vídeo agora No botão que tem aqui embaixo Se você gosta muito de Hot Wheels Assiste nossa playlist de Hot Wheels Aqui no canal Tem mais de 12 vídeos Pra você assistir Tanto de Hot Wheels City Quanto de Hot Wheels Monster Trucks Hot Wheels Track Builder Várias pistas épicas Dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado E dá uma olhada também na descrição deste vídeo Olha Ei, cadê o Jack? O Jack estava na pista do Tubanão Olha o que eu tenho aqui Quem é você? Robô Você é um robô? Sim Por isso que você fala assim? Sim E onde você vai me levar? Olha o que eu tenho aqui O que você tem? Deixa eu ver Olha, eu tenho muitos carrinhos acionados Muitos? Então me mostra Quero ver todos Ó, aqui tem um carrinho aqui Nossa Tem Todos esses carrinhos são seus? Sim Uau, me empresta um Sim Posso escolher um? Sim Eu quero o Yoshi O Yoshi? Pode escolher dois Então eu quero o do futebol Eu tenho um botão aqui pra ele subir Aperta pra mim, por favor Sim O Yoshi ficou preso Puxa pra mim, por favor, a palanca? Sim Uau Nossa, Robô Muito legal essa garagem E gostei de todos os seus carrinhos Obrigado Onde você mora? Aqui Aqui na garagem? Sim Então, boa noite Eu vou pra minha casa, tá bom? Tá bom Tchau Tchau Amanhã a gente se vê Sim Já era de noite na cidade de Hot Wheels City Todos os habitantes dormiam Mas as criaturas continuavam acordadas What the heck? Ele foi esse O dinossauro Eu falei what the heck Você ouviu esse barulho, Robô? Sim É o Triceratops Precisamos derrotá-lo Sim Deixa eu tentar primeiro Ele tá muito nervoso Nossa, ele ficou em pé 3, 2, 1 Já Acertei a barriga dele Agora é sua vez 3, 2, 1 Já Agora eu preciso me concentrar Ele já tá quase caindo 3, 2, 1 Já Não consegui E a vez 3, 2, 1 Já Você conseguiu, Robô Muito bem Muito bem, Robô Você conseguiu derrotar Acabou a batalha Sim, agora acabou, né? Não derrotamos todas as criaturas Mas eu acho que a cidade vai ficar tranquila por um bom tempo O que a gente faz agora? Vamos descansar um pouco? Sim O que você acha de ir pra praia? Legal, mas tem um tubarão É verdade, tem um tubarão A gente precisa ficar de olho aberto, hein? Vamos pra praia? Sim Go!